Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 3 milhões de moradias vão ser contratadas na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 2015. Reajuste dos planos de saúde individuais fica limitado a 9,65% para contratos a partir de 1999. E ainda, foi lançado um programa para estimular a geração de renda e a permanência dos jovens na área rural. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!